Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos escuta no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Espanha, Dinamarca, Canadá, México. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo à Luz do Candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo. Eu sou a Carolina Silva. E eu sou o Jefferson Antunes. E hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo para quem é professor e também para quem não é. Em muitos ambientes a gente ouve muito falar sobre interdisciplinaridade. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Interdisciplinaridade na ciência e na educação. Antes da gente falar de interdisciplinaridade, a gente tem que falar um pouquinho de disciplina, né? No sentido da construção do conhecimento. O princípio científico do positivismo é pautado no mecanicismo cartesiano, que vai partir do princípio de que o mundo é um todo ordenado e estável. E esse princípio da construção do conhecimento, ele pretende supostamente dominar a natureza e os problemas, decompondo ele em frações, em pequenas peças. Assim, você consegue pegar o todo, fracionar em partes, certo? Fracionar o seu problema em partes e ir resolvendo das menores partes as mais complicadas, certo? Isso tem muito na obra do René Descartes, o Discurso do Método, certo? Que é uma obra fantástica, basilar para todo cientista, para toda cientista, que quer compreender um pouco mais sobre epistemologia e história da ciência. E esse tipo de pensamento, ele nos trouxe até aqui. A grande crítica, né? A grande crítica responsável que se faz, é que mesmo esse pensamento científico, tendo nos trazido até aqui, certo? Com todas as revoluções, principalmente a Revolução Industrial, ele não dá mais conta, certo? De resolver os problemas da contemporaneidade. Então, o que acontece? A gente tem, entre várias epistemologias, a gente poderia falar, por exemplo, da dialética em Marx, a gente poderia falar do idealismo hegeliano, mas quando a gente trata de interdisciplinaridade, uma das coisas que nos vem à cabeça é o pensamento complexo, certo? O complexo no sentido daquilo que é tecido junto, das coisas que estão interligadas, interconectadas, certo? Então, quando a gente pensa o complexo, são os elementos diferentes que são inseparáveis do todo, como a economia, a política, a sociologia, a psicologia, o afetivo, o mitológico, todos esses são elementos que são inseparáveis da realidade. E é um tecido interdependente, interativo, interretroativo entre o objeto do conhecimento e o contexto, entre as partes e o todo, entre o todo e as partes, a parte entre si. Essa é a ideia da complexidade, compreender o todo não como um todo ordenado e separado, mas algo que é tecido junto com várias ramificações que uma influencia a outra. E se você tirar alguma coisa, tirar uma peça desse todo, você perde uma série de conexões e não consegue compreender, não consegue explicar esse todo, esse objeto do conhecimento. Hoje é que são mais aí, são dois pensamentos diferentes, que são contínuos, é isso? Um quebrou o paradigma do outro para poder existir? Isso, é uma ruptura, é uma ruptura paradigmática. Um dos expoentes desse tipo de pensamento é o Edgar Morin, e ele justamente é um ex-marxista que ele quebra com a tradição marxiana para tentar fundar uma nova escola de pensamento, uma nova epistemologia que rompe ainda mais com o positivismo cartesiano. Tá, mas aí, depois disso tudo, a gente já chegou na multidisciplinaridade ou a gente precisa passar por mais alguma etapa? Porque quando a gente pega pronto a palavra, que a gente vem, acho que as pessoas falam muito, eu acho que nem todo mundo entende o que é que estão falando, mas para chegar na multidisciplinaridade, a gente só precisou percorrer esses dois caminhos ou teve mais alguma coisa aí no meio termo até chegar lá. Olha, Carol, se a gente for pensar a questão da multidisciplinaridade antes da interdisciplinaridade, o que é que acontece? A multidisciplinaridade já é um movimento em sentido ou uma ruptura dessa disciplinaridade. O que é que acontece? Na multidisciplinaridade, o objeto, aquilo que você quer estudar, aquilo que você quer entender e até a ação que você quer empreender é observada por múltiplos universos disciplinares, certo? Geralmente são em duas dimensões da realidade, cada uma com seus respectivos domínios linguísticos. O que é que é isso? Com as suas culturas, cada uma com os seus jargões, com suas formas e métodos de compreender essa realidade, que são conectados em um trabalho de revisão, certo? Como resultado desse tipo de construção do conhecimento, derivam duas ou mais percepções sobre o objeto ou problema que você está estudado. Nesse sentido, não vai ter uma cooperação entre as disciplinas, mas vai ter uma coordenação. Você vai ter dois tipos de estudo sobre o mesmo objeto, mas que eles trabalham simultaneamente em áreas diferentes que não se comunicam. Então, isso pode acabar levando a visões completamente distorcidas, né? Eu diria distorcidas, Francioli, eu diria diferentes, que uma pode complementar a outra, mas que acabam escolhendo não ter ligação, já que a ação multidisciplinar é uma escolha. Aproveitando o gancho de Francioli, e o que você falou no início da tua fala, é, então, multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, conceitualmente não são a mesma coisa? E como se explica? Não, não. Não. Vamos lá. Se a gente for pensar agora em interdisciplinaridade, vamos começar com o histórico dela no Brasil. As duas autorias mais famosas e que mais influenciaram esse pensamento no Brasil são o professor Hilton Japiaçu e a professora Ivani Fazenda, certo? Que são orientados pelo professor Georges Laparoli-Gusdorff, lá na França, nos anos 60. E aí, o Hilton Japiaçu, ele publica, no Brasil, na década de 70, certo? Um livrinho, Interdisciplinaridade e a Patologia do Saber. E esse livro é a primeira publicação, além da tese doutoral dele, certo? Sobre interdisciplinaridade. Então, se a gente for pensar em interdisciplinaridade, o que de fato ela é? O professor Dimas Floriani, em um livro que eu vou deixar, que nós vamos deixar aqui na descrição do episódio, ele vai dizer que a interdisciplinaridade é a ação do conhecimento que consiste em confrontar saberes. Não é confrontar no sentido de embate, é confrontar no sentido da comparação para aproximação. Então, consiste em confrontar os saberes, cuja finalidade é alcançar outro saber mais complexo e integral, diferente daquele que seria efetuado, se, no caso, você fosse estudar a coisa em separado. E quando ele diz um saber integral, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que é um saber mais complexo. Por isso que a gente falou de complexidade no começo. É um saber que não procura dividir a realidade para estudar, mas procura estudar a realidade a partir das relações que são efetuadas no objeto que você está estudando. Então, o compromisso da interdisciplinaridade, ele está em resgatar a unicidade do conhecimento, superando essa fragmentação, essa disjunção que o Edgar Morin vai caracterizar na sua obra, quando vai falar de complexidade, que também é resgatado pelo Frithjof Capra e vários outros autores. A ideia é mesmo trabalhar em uma zona de convergência, nas fronteiras entre os conhecimentos. Jefferson, então, deixa eu ver assim. Eu vou colocar uma... Vou falar uma coisa aqui. E aí, evidentemente, né? Se eu estiver errado, se a minha percepção estiver equivocada, você me corrige. Porque, lendo algumas obras da filosofia, por exemplo, eu percebo que, ou talvez seja uma má interpretação minha, né? Que esses conhecimentos, quando você trabalha eles do ponto de vista filosófico, eles são interdisciplinares. Então, a filosofia trabalha, por exemplo, as observações da natureza de uma forma mais interdisciplinar. E a partir do momento em que a gente tem a entrada do método científico, você começa a ter uma dissociação e aí você passa a observar as coisas de uma forma mais fragmentada. Sem, por exemplo... É uma coisa que a gente vem discutindo muito hoje, esse retorno, mas se eu vou observar um fenômeno, eu tinha a tendência de observar simplesmente pelo olhar da física, ou pelo olhar da química, ou pelo olhar da biologia. E não me atinha, por exemplo, a aspectos sociológicos, por exemplo, do fenômeno. Eu viajei ou é mais ou menos isso? A minha percepção não está equivocada. Você acabou de descrever o movimento iluminista, que é justamente o movimento que está lá o Francis Bacon, o René Descartes, o Augusto Conte, vários outros autores, que são muito importantes para o desenvolvimento da ciência. A ciência se constituiu, em um primeiro momento, justamente na fragmentação do conhecimento. Quando a gente está falando de filosofia, se a gente for para os clássicos, não existia essa fragmentação do conhecimento. Tanto que o pessoal veio chamar o nome de cientista natural, puxando ali da quantidade de áreas do conhecimento. E quanto mais próximo da contemporaneidade, esse movimento iluminista veio a criar diversas áreas do conhecimento para que o universo, esse mundo, esse todo ordenado, pudesse ser fragmentado e cada um desses fragmentos fosse estudado separadamente. Esse movimento de fragmentação, esse positivismo, é o que deu origem à universidade. Foi ele que criou as disciplinas, as cátedras. Era essa a epistemologia por trás da construção do conhecimento na época, que se tornou, inclusive, a instituição universidade que nós conhecemos hoje. Mais uma vez, eu sempre quero reiterar que a questão do positivismo é a sua insuficiência na contemporaneidade. Nós temos uma série de problemas que, na ação disciplinar, e muitas vezes na ação multidisciplinar, nós não conseguimos enxergar proposições. Nós não conseguimos compreender o objeto de pesquisa como um todo. Eu queria pedir, Jefferson, se possível, você dar exemplo de uma atividade multidisciplinar e uma atividade interdisciplinar, para ficar bem claro na mente de cada um que está ouvindo a gente. Vamos lá. Se a gente for pensar, por exemplo, numa ação multidisciplinar, vamos pegar aqui, como exemplo, o campo da educação. Digamos que nós queremos fazer um estudo sobre a aprendizagem de estudantes. O que é que envolve a aprendizagem? Se a gente for lá na psicologia, a gente vai ter a psicologia comportamental, que ela vai dizer que a aprendizagem cria uma mudança de comportamento. Basicamente, você não sabia e agora você sabe e isso é uma mudança de comportamento. E aí, o que é que vai acontecer? A gente também pode dizer que é uma internalização de um conjunto de regras. A pessoa não tinha compreendido, isso também dentro da psicologia, aquele conteúdo, mas ela internaliza aquela linguística que está associada àquele conteúdo e a partir da internalização ocorre a aprendizagem. Essa internalização ocorre na relação que a pessoa tem com símbolos e signos. Está vendo que eu tenho duas formas de entender a aprendizagem? E elas são diferentes uma da outra. Uma fala de comportamento, a outra fala do quê? de internalizar uma série de regras que estão postas a partir de símbolos e signos dentro de um conjunto linguístico, dentro da linguagem. E aí, eu posso estudar o mesmo objeto usando essas duas variáveis, buscando compreender como as pessoas internalizam, como elas criam regras a partir de símbolos e signos para internalizar esses conteúdos. e também posso estudar os comportamentos que levam a demonstrar a aprendizagem daquele determinado conteúdo. Então, são duas formas diferentes da gente estudar o mesmo objeto. E agora, para explicar a interdisciplinaridade, o que acontece? Eu vou partir para outro objeto, então. Vamos falar do Minha Casa Minha Vida. Para quem não conhece, o Minha Casa Minha Vida é uma política pública de financiamento de casa própria. Basicamente isso. Então, o que acontece? O Minha Casa Minha Vida tem vários fatores. A pessoa vai adquirir sua casa de acordo com renda, de acordo com a localidade onde mora, muita coisa da sua história de vida, inclusive, é levada em consideração nesse financiamento. E aí, o que acontece? Quando você escolhe ter uma casa, que você consegue ter uma casa, isso deixa de ser algo material e passa a ser a realização de um sonho. Aqui no Brasil, num país em que nós não vivemos, nós sobrevivemos, ocorre que existe uma cultura de que quem quer casa, quem casa, quer casa. Esse é um ditado popular que fala muito sobre nossa cultura. E aí, agora eu vou chegar no nosso estudo. Imagina aí que você tem um solo onde o programa que é implementado, não houve um bom estudo e preparação do solo. Isso aqui eu estou falando da região de Juazeiro do Norte, o meu chará Jefferson fez esse estudo, que o solo não era propício, exigia uma grande preparação. E aí, como essa preparação e esse estudo de solo não foi realizado, justamente as casas começaram a rachar com poucos meses. As casas começaram a apresentar rachaduras. Como é que eu estudo isso tudo sem compreender as pessoas, sem compreender o solo, sem compreender engenharia? Como é que eu estudo o que motivou tanto a ação pública, a escolha, a política pública a ser implementada naquele local e as implicações dessa política, principalmente as implicações? E aí, esse meu colega, o que é que ele fez? Ele estudou o solo, ele estudou engenharia, ele foi conversar com as pessoas, fez entrevistas, foi no local e ele compreendeu o que? Que esse erro, além de ter causado problemas estruturais, gastos públicos, também ocasionou o que? Um prejuízo à saúde mental das pessoas em alto grau. Então, esse é um tipo de estudo que, se você não compreende o todo, todas as relações possíveis, era o que ele estava buscando, todas as relações possíveis, você não compreende o fenômeno. Você compreende apenas fragmentos desse fenômeno. Essa seria uma pesquisa do tipo interdisciplinar. que aí ele reuniu engenharia, sociologia, psicologia, todos esses conhecimentos que culminaram numa construção do conhecimento que melhor explicou o fenômeno que estava posto. Muito interessante. É muito interessante porque, tendo vários exemplos muito próximos a mim de pessoas que estudam predição de fissuras, rachaduras em prédios, é muito comum se falar exclusivamente do problema, a rachadura e de uma possível fatalidade que vem a acontecer. Talvez falar de alguma condicionante que levou a esse problema, né? Isso, mas essa questão de, olha, eu moro num prédio de 20 andares, apareceu uma fissura, aí foi um grupo da universidade fazer um estudo, e aí as pessoas estão preocupadas na universidade de uma forma geral. Isso não é, eu não estou colocando uma culpa, né? É simplesmente um, eu acho que a delimitação do estudo, a forma como ele é, que não é tão interdisciplinar assim. Então, você busca entender o que foi que causou para evitar que aquele prédio venha a desabar e ocorram mortes ali. Mas não se pensa normalmente nesse prejuízo mental das pessoas que estão ali e outros fatores sociais que são atrelados. O prejuízo mental que foi ocasionado não por pessoas, mas pelas condicionantes das ações das pessoas. E essas condicionantes estão ligadas ao estudo de solo, à engenharia e a outros condicionantes. É muito interessante porque, como foi falado aqui no episódio, que a gente trouxe o Igor, ele é engenheiro ambiental, ele bateu nessa tecla que engenheiro não tem que saber só fazer cálculo, ele não tem que ser só engenheiro. E, trazendo agora nesse episódio, faz muito mais sentido a questão interdisciplinar. Ele é engenheiro ambiental com foco em água, então, aí a gente pensa, como é que eu vou abrir um poço no lugar onde não tem uma menor condição? Sabe? Só porque tem que ter água ali e o resto da condição? E como você retratou agora? E os problemas que serão acarretados para aquelas pessoas que irão fazer consumo? Porque é saúde pública que a gente fala. Eu via muito isso quando eu trabalhava na iniciativa privada, eu trabalhava num setor técnico. Então, assim, durante um tempo eu trabalhei num setor técnico, durante um bom período eu trabalhei num setor de vendas. O setor técnico é o setor que ninguém quer conversar com ele. Porque, olha, a gente fica dizendo, olha, vai dar merda, vai dar problema, e o cara, eu quero é vender, eu quero é vender, no final do mês eu tenho meta. Então, assim, você tem, muitas vezes, dentro das instituições, corpo para desenvolver estudos que sejam interdisciplinares, onde os saberes se complementam para que você consiga chegar numa resolução, né? que seja ampla, que nos dê uma dimensão do todo, mas a gente prefere, muitas vezes, às vezes é preferência, fazer uma coisa mais pontual, menos interdisciplinar, porque eu não teria que lidar com tanta informação, né? Olha, Francisco, a gente tem uma questão de cultura acadêmica disciplinar, né? Isso eu acho que até acaba sendo uma cultura e não uma escolha clara e deliberada na maioria das vezes. Porque, por exemplo, se você encontra um novo espécime, você precisa descrever esse espécime. Essa é uma pesquisa eminentemente disciplinar, é uma pesquisa eminentemente positivista, e ela é super necessária, certo? no campo da biologia, você encontrou um novo espécime, poxa, a primeira coisa que você vai fazer é descrever o espécime. No campo quem estuda fósseis, por exemplo, que aqui no Cariri é muito comum, poxa, você encontrou um novo achado arqueológico, a primeira coisa que você vai fazer é a descrição mais detalhada possível. Isso é disciplinar, isso é positivista, e isso é muito necessário, porque é a partir dessa descrição que os outros estudos, estudos comparativos, estudos classificatórios, eles podem existir, mas para certos fenômenos, e principalmente os fenômenos complexos da contemporaneidade, nós já sabemos como funcionam vários resultantes, por exemplo, o solo de massa P, como é que um solo de massa P reage a uma construção? Como é que ele se comporta? Isso nós já sabemos, está muito bem documentado, mas as resultantes dessa determinante na vida das pessoas que esperam ter uma casa através de uma política pública, isso a gente só consegue compreender a partir de uma pesquisa do tipo interdisciplinar. Então, a gente acaba pensando nos problemas, principalmente os problemas de pesquisa, de forma disciplinar, de forma menos complexa. Obviamente, a gente cita aqui o Mohan, mas a complexidade do Mohan, ela vem da dialética marxiana. Para quem estuda o método marxiano, além de síntese, antítese e nova síntese, o Marx falava de múltiplas determinações, certo? Que é toda a base do pensamento complexo do Edgar Mohan. A necessidade de se estudar o fenômeno a partir desses determinantes, certo? Que são, é claro, múltiplos e precisam de múltiplos olhares. Então, a grande estratégia para a ação interdisciplinar é a tomada de decisão clara de pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, certo? Compreender que isso é uma atitude tanto política como científica ante essa compartimentalização dos saberes, do reconhecimento aos outros saberes de outros campos e ela ocorre numa região de fronteira entre as diversas formas de nós compreendermos, investigarmos a realidade, entre as diversas formas de construir o conhecimento científico. O José Daniel da Silva, ele vai dar uma ideia genial, ele vai falar de domínio linguístico comum, que a gente fala bastante na educação, que é um espaço não material de representação da realidade, aos quais os praticantes desse domínio não possuem dificuldades de entendimento ao utilizarem determinadas palavras e seus respectivos conceitos. E esse conceito, do jeito que está aqui posto, ele não é um domínio linguístico comum. Porque eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora não compreenderam isso que eu falei. Não, eu vou ser sincero, eu não compreendi. Eu peguei um pouquinho, peguei um pouquinho. O que é que o José Daniel está falando? Ele vai falar de um espaço não material de representação da realidade. Como é que a gente representa a realidade de uma forma não material? Repete, por favor. Parece aquela aula de inglês, quando o professor fala em paz. Repete, please. Ele vai falar de um espaço não material de representação da realidade. É o pensamento? A ideia? Mas você tem que representar. Como é que você representa um pensamento e uma ideia de uma forma não material? Não é desenhando. Exato. É falando. Pode ser material. É falando. Ele está dizendo o que? Então, vamos mudar aqui. Vamos traduzir o José Daniel. Porque qual é o problema do José Daniel? Ele é físico. Não tem esse voto. Certo. Ele está dizendo o que? Domínio linguístico comum é uma forma de comunicação na qual as pessoas que participam desse domínio linguístico não têm dificuldade de entender umas às outras. É só isso. E ele falou esse negócio todinho para entender só isso. Mas é isso. Tem que resolver o problema de comunicação. Porque o que acontece? Nesse nosso estudo, por exemplo, sobre o Minha Casa Minha Vida, o psicólogo, a psicóloga tem que ser capaz de conversar com a pessoa da engenharia, com a pessoa da sociologia, certo? Todas essas pessoas têm que se comunicar. Então, tem que ter uma linguagem que elas utilizem que seja comum nos campos delas para que uma possa entender sobre o que a outra está falando. Se a gente não se compreende porque nós fomos formados em campos especializados do conhecimento, campos disciplinares e os jargões, os termos, a linguística do meu campo é diferente da linguística do campo do Francioli, que pode ser diferente da linguística do campo da Carol e isso muitas vezes inviabiliza a nossa comunicação. Então, José Daniel da Silva vai falar que a primeira coisa que nós necessitamos após tomada de atitude política e científica ante o conhecimento, que é a interdisciplinaridade, é formar esse domínio linguístico comum e ele vai dizer que uma das formas de fazer isso é criar grupos de pesquisa interdisciplinares onde as pessoas possam explicar esses termos, esses jargões para que possam facilitar a comunicação entre as pessoas no processo de construção do conhecimento interdisciplinar. Oi, Efésio, mas aí eu acho que isso foi visto como uma solução e um grande problema. Obviamente que eu não estou dizendo que a pandemia foi boa de forma alguma, não está sendo, principalmente para quem mora no Brasil, ela está maltratando mais do que o resto do mundo, mas vamos lá. a gente notou agora nesse meio tempo de embate científico o quanto a interdisciplinaridade fez a diferença nos estudos científicos e isso poderia ter acontecido antes da pandemia. Por que eu falo isso? Me corrija, por favor, também que você é do meio acadêmico, sabe, não sei como é que está na sua área, mas que as pessoas guardam muito para si, elas não querem a troca interdisciplinar. Por exemplo, eu vi um estudo certa vez procurando uma coisa para a minha pesquisa, para a minha tese, que um grupo de físicos via uma questão, o problema era o mesmo e o ponto de vista do físico era um, do biólogo era o outro e do químico era o outro e o cientista de materiais veio e juntou o ponto de vista de todo mundo, tipo, mas ele publicou só. É, olha, aí o que acontece, essa compreensão do domínio linguístico comum que esse cientista teve, foi interessante para o que? Para o desenvolvimento desse problema de pesquisa. Tirando essa parte que ele publicou só, a questão é essa, ele teve um olhar interdisciplinar sobre o objeto de pesquisa e eu acho que assim, se a gente for pensar nas pesquisas do tipo interdisciplinar, talvez a que mais trouxe, assim, um diferencial político-científico foi a pesquisa da Elionor Ostrom. Elionor Ostrom, ela foi a primeira mulher a ganhar um Nobel de Economia. Elinor Ostrom. Vocês vão encontrar o livro dela sobre bens comuns cooperativos, certo? Mas ela também escreveu um outro livro chamado Trabalho em Parceria, que ela conta como foi o processo de pesquisa dela. Porque normalmente o pessoal da economia vai trabalhar com econometria. E a Elionor Ostrom, ela estava preocupada em quê? Em bens comuns cooperativos. O que é que são bens comuns cooperativos? Basicamente, são, eu não vou dizer ativos, seriam ativos ambientais, que não são geridos pela iniciativa privada ou por governos. São áreas que as pessoas, os comuns, certo? A partir de um processo de mediação, exploram, trabalham para conseguir sobreviver. Então, ela veio estudar no Brasil, ela foi estudar na Europa, em vários lugares do mundo, como é que esses locais onde não existe poder público e não existe a iniciativa privada e existe ali um ativo natural, eram explorados por essas pessoas e não levem explorados por um sentido pejorativo, explorados no sentido de utilizados mesmo, certo? Por exemplo, ela foi estudar na Suíça, como é que as pessoas geriam os campos de pastagem que não eram geridos, nem pela iniciativa privada nem pelo poder público. E ela viu que as pessoas criavam associações, existia um processo associativista onde as pessoas deliberavam o uso, a rotação, o manuseio, a manutenção desses campos. Um dos lugares que ela veio estudar inclusive foi uma reserva extrativista no Brasil, uma reserva de proteção ambiental no modelo extrativista, onde a pequena comunidade faz a manutenção sustentável, certo? E a coleta sustentável dos bens e serviços que a natureza oferece às pessoas. E aí, ela utilizou, ela é economista, ela utilizou estatística, mas também fez um trabalho antropológico com entrevista, observação participante, ficando meses no local, participando das reuniões, ao mesmo tempo que ela foi estudar economicamente a viabilidade desses processos, tudo isso para responder a uma crítica do Hardin. O Hardin, ele escreveu um livro chamado A Tragédia dos Comuns, e ele disse o quê? Que os bens e serviços que a natureza oferece só podem ser protegidos com a mão de ferro do Estado, porque os seres humanos têm por padrão degradar o meio ambiente. Então, se o Estado não agir com um punho forte, esses espaços naturais, eles vão ser destruídos e destroçados pelos seres humanos. Isso ele está falando dos seres humanos no sentido de comunidade dos comuns. Ele não está falando no sentido de empresas ou do Estado. E aí ele vai dizer o quê? Opa, não, 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 calma ainda. Olha, a gente tem esse espaço aqui onde não existe iniciativa privada, não existe governo e nós temos um alto nível de desenvolvimento econômico, um grande associativismo, um pertencimento pelos bens e serviços que a natureza oferece, portanto, um pertencimento ao território e toda essa pesquisa ela só pode ser efetuada justamente por quê? Porque o trabalho dele no Rostrom era um trabalho interdisciplinar. Ela não foi lá ver a viabilidade econômica, ela não foi lá ver as relações sociais, ela foi estudar o todo e como essas relações se infundem para construir esse conjunto de relações sociais que afeta toda aquela sociedade e, é claro, reverbera por todo mundo esses vários modelos associativistas de gestão dos bens comuns cooperativos. Show de bola, muito interessante. Está claro para você agora, Carol? Para mim está, para mim está. Agora sim faz sentido, agora eu posso falar que eu sou multidisciplinar ou interdisciplinar porque não tinha domínio total do assunto, né? Aproveitando, existe mais algum termo que a gente precisa aprender hoje, Jefferson? Olha, o Piaget, conhecidíssimo do campo da psicologia do desenvolvimento, na década de 70, em Nice, teve uma conferência da OCDE e o Piaget, ele jogou, literalmente jogou a palavra transdisciplinar, né? Ele dizendo que os trabalhos interdisciplinares deveriam suceder em uma etapa superior cuja interação entre as disciplinas aconteceria no espaço sem as fronteiras. Isso, ele deu o nome de interdisciplinaridade, aliás, de transdisciplinaridade, já que a interdisciplinaridade trabalha nas fronteiras do conhecimento. Então, o passo seguinte, segundo o Piaget, seria a transdisciplinaridade, o rompimento dessas fronteiras em estudos e conhecimentos que seriam transversais a diversas áreas do conhecimento. Daí a gente tem uma crítica, por exemplo, do pesquisador brasileiro, professor Pedro Demo, que ele vai dizer que não existe essa transdisciplinaridade, que ela é similar à interdisciplinaridade, portanto estaria contida, já que as relações entre fronteiras não ocorrem em apenas duas fronteiras, são múltiplas fronteiras. E aí ele vai exemplificar com o campo da educação em saúde, que só é possível existir educação em saúde através de um processo sociológico, através de um processo psicológico, de um processo educacional dentro da educação popular, dentro da saúde, reunindo esses quatro campos de conhecimento de forma transversal. Só existe educação em saúde por causa desses campos do conhecimento. Então, falar de transdisciplinaridade também é falar de interdisciplinaridade. Seria algo que seria extremamente idealista da parte do Piaget. E a sua opinião sobre isso? Eu acho que o Pedro Demo está coberto de razão como em 90% do que ele fala. Eu ia fazer um contexto mais bonito. Eu ia dizer, o Piaget é sempre polêmico, querendo colocar... Acho que no fundo ele queria colocar a galera para pensar, para dar aquela aquecida humana nas ideias. Mas aí eu cheguei lá, e você, Jefferson? Mas o Francioli foi mais rápido e mais prático. Eu ainda ia falar bonito, sabe? É porque é interessante a gente tratar de um tema como esse, porque eu estava conversando com um colega, com o Nelson, recentemente, e a gente vê, a gente vê, sim, muito claramente essa questão da divisão das disciplinas. Ele me fez um convite, eu aceitei, mas é uma coisa ainda um pouco para o futuro. E ele disse o seguinte, Francisco, dentro da tua área, das disciplinas que você seleciona no curso de mineração, é o que você tem de física. As disciplinas que eu leciono, elas são química aplicada, física aplicada, e, em alguns casos, biologia aplicada. O meu campo de estudo, ele deriva dos outros. Só que a gente criou uma área de conhecimento que é interdisciplinar. O problema é que nós vemos os problemas associados à mineração, por exemplo, como se ela fosse uma área em si. Então, por exemplo, nós temos várias soluções que poderiam vir da física aplicada. Uma física matemática na área de simulação. Qual é o nosso problema? É porque nós trabalhamos com sistemas complexos. Esses sistemas onde você tem mais de uma variável, que, às vezes, são dependentes, às vezes, são independentes. e, normalmente, não se trabalham essas questões fora desses campos de conhecimento, normalmente. Mas eu já trabalhei projetos em que eu tinha que verificar, por exemplo, eu tinha que conhecer da comunidade, eu tinha que saber como é que a comunidade funcionava. algumas tomadas de decisão, elas precisam dessa interdisciplinaridade, porque, certa vez, numa reunião do Estado da Paraíba, nós escutamos a seguinte, vamos pegar, isso é uma proposta de um órgão do governo, vamos pegar, vamos impedir que qualquer atividade mineira seja executada numa determinada área e a gente dá uma bolsa-família para os mineradores. E aí, assim, você, eu acho que talvez por eu fazer parte de uma daquelas comunidades e ter uma visão, eu já dizia assim, sim, mas espera aí, quantas pessoas vocês têm hoje, quantos garimpeiros vocês têm hoje lá? A gente tem 2.500 garimpeiros. Então, beleza, então vocês vão tirar 2.500 garimpeiros, dos quais, a gente faz uma continha bem simples ali no Nordeste, do qual depende pelo menos mais quatro pessoas, são 10 mil pessoas que estão envolvidas diretamente, que tem uma renda vamos dizer, na época ali era em torno de 3 mil reais, vocês vão pegar, vão retirar 3 mil reais por mês de 10 mil pessoas para dar uma bolsa-família para resolver o problema? Aí, vamos lá. Primeiro, como é que fica a economia local? Estou nem falando das pessoas ainda, nem cheguei nelas, porque as pessoas consomem e movimentam a economia, certo? a alimentação das crianças vai influenciar diretamente na economia, influencia na alimentação, como nós todos sabemos, pagando 8 reais no quilo de arroz, o que acontece? essa economia vai influenciar na alimentação das crianças, que vai influenciar no estudo das crianças, que vai influenciar no seu desenvolvimento cognitivo, e aí, como nós sabemos, crianças subnutridas, elas vão aprender menos e terão menos oportunidades na sua vida sem ter nenhuma escolha nesse processo, então não existe meritocracia, certo? meritocracia é papo de cote, aí o que acontece? Aí a gente pega, poxa, e aí a gente tem uma questão ambiental, isso certamente foi por causa de uma questão ambiental, não foi, Franciola? Exato. E aí, como as políticas públicas podem resolver esse problema público que impacta o meio ambiente, que sim, é muito importante, mas a gente tem um problema de desenvolvimento econômico, nós vamos ter problemas sociais, problemas educacionais, porque nós sabemos que o Bolsa Família, ele é suficiente para subsistência, eu não estou nem falando de sobreviver aqui, estou falando em subsistência, certo? Mas que isso vai cercear uma série de oportunidades que as pessoas vão ter na vida, e não só as influenciadas diretamente, mas o comércio local, escolas, creches, tudo isso vai influenciar o sistema, então essa medida, que é uma medida cartesiana, ela é uma política pública implementada para resolver um problema pontual que vai gerar uma série de outros problemas no médio e longo prazo, entendeu? Então, a resolução de curto prazo que vai influenciar no longo prazo. E assim, você chegou na parte das crianças com a possibilidade de subnutrição, déficit de aprendizagem, cerceamento de oportunidades, e aí, vamos colocar também um pouquinho mais, você tem aumento de criminalidade, porque muitas dessas pessoas que exercem a atividade, elas continuarão a exercer, só que agora de forma ilegal. Sim. E nós não estamos falando de outro tipo de criminalidade, né? Estamos falando apenas do exercício ilegal da profissão de garimpeiro. Exato. Que vai ocorrer numa série de outras coisas. E aí, aí eu vou fugir do foco agora. Vocês sabem a história do Nen da Rocinha? Não. O Nen da Rocinha foi um dos maiores comandantes do tráfico do Rio de Janeiro. O que aconteceu? A filha do Nen, ele, um trabalhador que morava na Rocinha, ficou doente, ele não conseguiu o atendimento pelo SUS, ele precisava de 20 mil reais para pagar a cirurgia da filha, para pagar o tratamento da filha. O comandante do tráfico, aí ele pelejou, 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 vendeu o que tinha, não conseguiu. A filha dele ia morrer. O chefe do tráfico desceu 20 mil reais na mão dele e um fuzil. Você tem uma escolha, Nen. eu pago tudo e você trabalha para mim ou então sua filha morre. Isso é estado mínimo. Entendeu? Esse é o estado mínimo. E aí, por causa desse estado mínimo, o Nen se tornou um dos maiores traficantes. Era um cara que aprendeu logística, ele entendia o cotidiano da comunidade, ele sabia que o tráfico não podia influenciar negativamente e aí a gente pega, olha, como uma coisa vai levando a outra e vira uma bola de neve. E aprendeu administração também, que ele precisava administrar toda aquela situação, né? Sim, ele aprendeu várias coisas. O Nen era um cara que tinha curiosidade de estudar e aí ele foi preso e tudo mais, escreveu um livro, contou a história dele e demonstrou claramente que esse estado mínimo apregoado foi quem gerou o Nen da Rocinha, o Nen trabalhador que queria cuidar da filha e ele estava certo e eu faria a mesma coisa no lugar dele, entre a vida da filha dele e ser traficante ele fez certo, não está errado, é uma questão moral e ética, né? De um pai, poxa, e aí essa situação que o Francioli acabou de nos explicar, ela é uma situação complexa que pode gerar vários Nen da Rocinha, na academia você tem essa segmentação do conhecimento, então, o que nos faz parecer que isso é completamente normal, né? Porque o sujeito, a criança, ela entra na escola e aí ela começa a ver as coisas de forma separada, aí ela chega na universidade e está tudo ali nas cátedras, nas cadeiras, nas disciplinas, chega na hora de trabalhar, é tudo junto e misturado, né? e a realidade cobra esse preço, viu? Quando você vai trabalhar que você pega os primeiros problemas para resolver e você vê que cálculo 1 não vai resolver, certo? Você resolve cálculo 1, mas cálculo 1 não resolve a realidade. Não, eu acho que aí é melhor a gente ter, eu acho que mais discussões sobre interdisciplinaridade, sobre multidisciplinaridade, né? Saber, eu acho que é nesse ponto onde a gente precisa ter nas universidades as pessoas discutindo isso para que a gente saiba exatamente onde a gente deve aplicar o pensamento cartesiano, onde a gente precisa ser multi e interdisciplinar. velho, mas a gente tem um problema aí de afetação. A gente tem ou não tem uma barreira quando a gente fala nesse sentido, quando a gente parte para... Eu estou falando das exatas porque é meio meio de vivência. Então, velho, pode ser que o novo que chegue hoje ele queira ser inter e multidisciplinar, mas o cara que está lá há 100 anos, não vou, né? Vai ou não querer sair da zona de conforto dele e ser multi e inter? É uma questão de cultura acadêmica. Eu, por exemplo, eu não faço pesquisa disciplinar. Muito raramente eu faço alguma pesquisa disciplinar. Minha dissertação, ela reuniu design de jogos, sociologia, psicologia, educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Se eu tirasse qualquer uma dessas peças, se eu estudasse uma peça dessas separadas, eu não conseguiria fazer minha dissertação. A mesma coisa agora está acontecendo na minha tese, mas sou eu que sou um pesquisador que escolhi a ação política e científica da interdisciplinaridade. E aí o que acontece? Existe uma cultura acadêmica que nos leva e uma cultura acadêmica que influencia também professores e professoras que nos leva ao pensamento disciplinar, que nos leva às disciplinas. A própria forma como a universidade é construída nos leva ao disciplinar. e são poucas rupturas que nós temos. Por exemplo, a gente tem aqui no Cariri, na Universidade Federal do Cariri, o curso de licenciatura interdisciplinar. Você entra, certo? Você faz as disciplinas básicas da licenciatura, as disciplinas do campo da educação. E aí, a partir do seu histórico acadêmico, da sua história de vida e formação, você decide se você vai arrumar para química, física ou biologia. Certo? A partir do que você estuda, você constrói uma carreira de formação. Certo? Porque é muito diferente de você escolher a sua carreira de formação pelo vestibular. Então, aqui na UFPE também tem mais ou menos esse sentido, só que é para todas as engenharias e para química e física, na verdade. Independente de ser bacharelado ou licenciatura, vai todo mundo chamado para um lugar chamado área 2, onde você vai pagar o ciclo básico junto com todo mundo e para depois você ir para o seu curso. Seja qualquer engenharia, só tem duas que me falham a memória que não estão lá, que eu não vou lembrar agora, mas tanto a licenciatura e o bacharelado na física e na química, você precisa passar por esse ciclo básico, que é um tormento na vida de muita gente, eu diria. Como a gente tem esse processo de formação que já nos leva a ser disciplinares, o teu pensamento cartesiano, eu acho que a primeira ruptura que precisa ocorrer é você entender que você precisa trabalhar com outros professores. Dentro da minha área, muito provavelmente, eu não tenho conhecimento para me aprofundar em questões da física e em questões da química, mas eu tenho colegas que poderiam me ajudar, eu tenho professores da área de sociologia, da antropologia, que poderiam dar esse viés para um trabalho que eu venho a fazer. E aí a gente começa a quebrar o status quo, começa a mudar o status quo e causa essa ruptura, até que a gente consiga fazer aí uma formação que ela seja realmente interdisciplinar, multidisciplinar. Que bom, que acho que a gente precisa melhorar mais, no caso, né? São, é a questão das rupturas e das permanências nos processos educativos. que estão muito arraigados, aí se a gente for pensar no contexto das múltiplas determinações, quais são as determinantes? A gente tem uma cultura acadêmica, a gente tem a formação de professoras e professoras, a gente tem a visão que a sociedade tem sobre os cursos, a gente tem a própria literatura dos cursos, a gente tem a prática de pesquisa, nós temos a prática profissional, certo? Então, são múltiplas determinantes que vão influenciar a forma que o próprio curso tem. A gente fala de estrutura, de grade curricular, isso é uma forma, isso é uma questão estética, é como nós vemos o curso, mas qual é a essência que está por trás dessa estética? E é isso que esses movimentos revisionistas de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares tentam gradualmente mudar. Perfeito, bacana. E aí, Franti? Eu acho que agora fechou, né? Fechou. Porque isso é um tema que é muito interessante, eu acho que eu tenho acompanhado algumas discussões na ABENGE, que é a Associação Brasileira do Ensino de Engenharias, e desde muito tempo já se fala em revisões, em mudanças no currículo das engenharias, e passa muito por uma questão de interdisciplinaridade, mudar realmente, não simplesmente fazer uma revisão, mas mudar. Mas você está diante de um sistema já centenário, então você tem aí, ainda por parte de uma geração, muita resistência para mudar, para transformar as coisas de uma forma, transformar ela em algo mais interdisciplinar, preparar uma engenharia para o futuro, e isso falando exclusivamente da área de exatas. Dentro das escolas, de forma geral, e aí falando pelos institutos e das universidades também, eu acho que os professores precisam sentar, conversar mais e agir, né? Eu acho que a gente só conversar não adianta, a gente precisa agir, se envolver em projetos inter e multidisciplinares, onde o meu conhecimento ele agrega e traz alguma coisa nova para as formas como os estudos são desenvolvidos. Visitei alguns laboratórios interdisciplinares, multidisciplinares, assim, são fantásticas a forma como o pessoal trabalha, e locais onde você tem o pessoal das exatas, trabalhando com o pessoal das humanas, transformando, criando estudos completamente inovadores, porque você não tem uma única visão, então acho que a gente precisa discutir mais isso, trazer mais vezes esse tema, inclusive com exemplos, né, práticos do nosso cotidiano, da nossa vivência, e pessoas também que tenham esses projetos, acho que é importante, muito válido, e discutir mais, e fazer mais. Eu vou fazer um convite, né, para o Jefferson, para a gente levar essa discussão lá para o YouTube, né, com mais pessoas que possam agregar nesses exemplos, nessa vivência, né, eu aqui, né, gente, puxadora das lives, então acho que vale a pena a gente fazer essa discussão pela dúvida das pessoas mesmo, né, que a gente sabe que existe, pelos próprios docentes e discentes, para entender, deixar mais claro, e os exemplos, eles são fantásticos, né, de serem debatidos ao vivo. Viu, Jefferson? Vamos nós, vamos nós. E aí, Francioli, essa noite de hoje, entendeu tudo, deu um ok, depois da minha agonia, porque, assim, eu fico agoniada, gente, que aqui é a hora do cachorro, já, já, e eu fico agoniada que eu sei que eu vou falar muito, sabe, e eu fico ali me prendendo para desinvestar a falar, mas deu certo? Não, deu para tirar algumas dúvidas, com certeza. Mas deixou a cabeça pensante, não deixou que a minha está acelerada. é bom porque essas discussões tem que nos deixar num estado de desconforto, né, a gente precisa estar desconfortado para começar a pensar e tem que ser. É, Jefferson, a culpa é sua, diga aí para o pessoal o que é que tem por aí na frente. Então, é isso aí, pessoal, agradeço a todos que estiveram conosco até o momento, estão sendo resilientes o suficiente para escutarem o nosso episódio até o final. lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Anchor, que é quem faz a nossa distribuição, assim como também alguns dos nossos episódios estão no YouTube e, é claro, algumas de nossas lives. Agradeço muito, Jefferson, Carol, boa noite e até o próximo episódio. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.